A Arábia Saudita e o Irã concordaram em Pequim reabrir as missões diplomáticas nas respectivas capitais e estudar a retoma de ligações aéreas. O acordo entre Tirão e Riad prevê ainda facilitar a emissão de vistos para os cidadãos de ambos os países. A Arábia Saudita e o Irã, rivais regionais de longa data, avançaram para a reconciliação como parte de um acordo mediático pela China no mês passado. O referido acordo representa um novo passo para essa reconciliação após sete anos de intenção e reduz a possibilidade de conflito armado entre estes rivais do Médio Oriente. O restabelecimento das relações surge num período em que os estados árabes do Golf percebem que os Estados Unidos se estão a afastar gradualmente do Médio Oriente. A Arábia Saudita cortou eleições diplomáticas com o Irã em 2016, após ataques à sua sede diplomática no país persa, na sequência da execução no reino árabe de um alto clérigo chita. De referir que em abril de 2021 começaram conversações secretas entre Tirão e Riad, em Bagdad, que mais tarde foram tornadas públicas.